O Rock in Rio tem desde ontem centenas de pessoas com a cara verde que brilha no escuro e a doença alastra-se cada vez mais. A ideia é da Sociedade Ponte Verde. A ideia é que o público puxe por festivais mais verdes, ou seja, que haja reciclagem, que haja compensação de emissões, para que o festival tenha preocupações ambientais, porque um festival tem impacto ambiental e é fundamental que as organizações nos ajudem a evitar, prevenir e compensar esses impactos. A proposta é que as pessoas façam uma fotografia assim e depois a coloquem numa rede social para criar um grande movimento ambientalista, ainda que o primeiro impulso seja apenas estético. Felizmente, as pessoas quando chegam, chegam atraídas pela imagem, naturalmente, mas quando saem, saem sensibilizadas, porque nós explicamos a natureza do movimento. Não é só pintar a cara por pintar, ela é um manifesto por festivais mais verdes. Creio que os portugueses estão bem sensibilizados para essa formulática. A verdade é que o número de pessoas de cara verde está a aumentar no Rock in Rio a cada momento. As filas que se formam ao sol, à espera de poder depois andar assim pelo recinto, mostram que o contágio está a alastrar e vale sempre a pena. Eu não sei até que ponto é que as pessoas que andam aí a passear agora no festival sabem esta causa ou têm conhecimento do porquê da cara verde, mas se as pinturas se motivarem as outras pessoas, acho que é sempre uma coisa melhor. O Rock in Rio Lisboa é um dos poucos festivais no mundo certificado como evento sustentável e o primeiro festival de verão a associar-se à cara pintada de verde.